Calma, irmão. Calma, irmão. Vocês estão invadindo uma área particular. Cai fora. Precisa ficar brabo, não. Ah, você é um vilãzer. Seguinte, estamos tentando resgatar nosso companheiro que foi preso. Nós fizemos um túnel que vai até a sala dele, mas não nos encontramos lá. Se você for lá e o encontrar, traga-o até nós. E lhe recompensaremos com uma boa grana. Deixa com o pai. Missão dada e missão cumprida. Ui, que túnelzinho, mas bem feito. A gente vai fazer essa missão à luz do dia mesmo, porque aqui tem coragem, vai. Esse aqui é o túnel... Eita! É um túnel que leva da solitária pro buraco. Nossa senhora. Rapaziada, eu acho que vai ser meio difícil. Mas deixa comigo. Precisa que eles iam me ajudar de alguma forma, não. Eles vão ficar aqui olhando e tal. Ai, cacilda. Nem pra ter uma equipe de suporte? Vamos lá, então. Aqui é a sala de prisão. Olha só os guardas espancando o amigo dele. Mão na cabeça, todo mundo. Eu não quero que vocês fiquem espancando mais um parceiro. Sai, 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 sai. Tadinho, parceiro. Continua. Vamos dar a fuga no túnel. Ai, rapaziada. Tá entregue. Nossa, você realmente é muito bom nisso, hein. Tem que ter muita coragem pra entrar dentro da penitenciária. Que isso? Ganhou a bonificação de 6 milhões de dólares. Ok, isso foi show.